Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, iniciando aqui mais um vídeo para o canal. Pessoal, estou aqui agora fazendo janta. Olha a fofozinha de mamãe, está com a mamãe. Quer deixar a mamãe fazer janta não? É, quer deixar não, só quer ficar no colo. A boquinha suja porque eu estava comendo um biscoito de polvilho. E aí pessoal, estou fazendo aqui uma carninha moída com arrozinho e feijãozinho. E estou fazendo uma batata doce. Eu não sei se eu vou fazer uma fofinha. Vamos ver aqui, né? Aí eu vou mostrando para vocês aqui, tá gente? Aqui, ó, tem uma vasilha de batata doce, já está cozida. Já cozei, né? Aqui tem uma carne moída. Nessa panela ele tem arroz. Eu dei o arrozinho, carne moída. E aí eu vou compartilhar com vocês a minha jantinha de hoje, tá gente? Gente, se não ficar muito bom o vídeo é porque a luz não é tão boa para poder estar gravando, né? E eu gravo pelo meu celularzinho. Então, é, meu celularzinho não é tão bom assim para gravar, não. Mas, gente, eu vou mostrando para vocês a minha jantinha de hoje, tá bom? Espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o clique. Ok? Compartilhar para ajudar o meu canalzinho, gente, a crescer. Em nome de Jesus eu vou chegar minhas quatro horas, porque eu estou precisando muito. Mas, se Deus quiser, eu vou chegar lá, tá gente? Então, é, eu vou gravando aos pouquinhos aqui para vocês. Gente, é bem, é bem complicado. Comecei aqui a fazer a comida, coloquei ela no carrinho, o carrinho. Mas não quer ficar no carrinho, só quer ficar no colo. Ela tá um pouquinho chatinha porque ela tomou vacina. Aí ela tá um pouquinho assim, é, um pouquinho assim, né? Meia chatinha. Mas aí, gente, ó, eu já fiz a carne moída, também na panela, já fiz a farofinha, o arroz, o feijão tem que inteirar ele, porque ele é pouquinho, eu vou dar uma inteirada nele. A pia tá assim, gente, daqui a pouco eu vou dar uma ajeitada, só esperar ela acalmar aqui. E aí, daqui a pouco eu dou ajeitada, a batata tá na panela e fry. E aí, só falta eu fazer uma saladinha e terminar de fazer o feijão ali, porque que é pura etapa, né, gente? Porque não há misericórdia. E ela não deixa, ela dá na chorar, né, filha? A mãe tem que cuidar. E é isso, é loucura, loucura, loucura. Mas é assim mesmo, né, gente? É, caso que tenha criança, a gente faz as coisas pura etapa. A hora dá pra fazer, até a hora não dá pra fazer e por aí vai. Mas daqui a pouco eu volto com vocês. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.